O povo precisou de roupa na rua, quem tiver um agasalho, uma calça de moletão, uma berguda, tudo pra ele, continue doando aí, casa de oração, adiantando vida, precisamos da sua doação de roupa, olha o povo aqui, cedendo de um alimento, cedendo de uma roupa, precisamos da sua doação, olha que o povo aqui alimentando, comendo feijãozinho, feijão amigo, ó, levado seja o nome do senhor, ô Glória, ó o povo aí, ó, fazendo o segundo tempo do feijão, tá bom, olha aí, olha a baseira, tudo raspado aí, ó, querendo o segundo round do feijãozinho, hein, queita Glória, aleluia, vai lá, vai pro segundo round, hein, o povo já tá no segundo round aí do feijão, ô Glória, coisa linda, coisa boa, viu,